Eita, manado. Todo mundo doido. Todo mundo doido. Tu tá doido. Olha só como não são as coisas. Todo mundo doido, galera. Vindo de mim, eu sou outro, então não tem problema. Fala aí, galera. Pô, conta sua história pra gente, cara. Pô, todo mundo quer vir conhecer vocês, ouvindo o som e tal. É, a gente tá até feliz, assim. A gente tá chegando em São Paulo agora. A música tem o maior sucesso aí na rádio. É, então. Estreou o clipe agora, a gente tá super feliz. Gravamos pela Vange, né? É a produção do Rick Bonadio, Rodrigo Castanho. E tamo aí, cara. Foi uma super surpresa. Mas como é que vocês começaram? Cara, são sete anos de estrada que a banda tem, né? Eu sou o vocal Bolo, ele é o Zé, guitarra, o Franco e o Jussián. Então são sete anos de ralação, assim, aguentando uma, outra. Pera aí, pera aí. Eu gostei do Jussián. Apresenta ele de novo, deixa ele fazer a apresentação dele. É o Jussián. Maravilha. Porque ela é da cidade chamada com raios novos, cara. É mesmo? Vocês são todos de Fortaleza? Não. Dali Rio Grande do Norte, Dali Ceará. E eles dois são do Rio Grande do Norte. Nós somos de Natal e eles dois de Fortaleza. E como é que vocês conheceram, cara? Cara, na verdade, a banda veio pra cá em... Noventa e seis. Noventa e cinco, noventa e seis, assim. A gente é da primeira formação, assim, a gente é fundador da banda. E a gente encontrou esses dois malucos aqui, que a gente já se conhecia do Nordeste, né? Assim, tipo, porque em Fortaleza na época não tinha estúdio bom pra gravar. E a gente foi gravar em Natal. E a gente se conheceu naquele intercâmbio, assim, tipo, de... De uma cidade falando underground mesmo, que é o que faz o rock acontecer até chegar, né? Ele participou da primeira demo. Ele participou da primeira demo, falando as paradas lá e tal. E, porra, a gente chegou em São Paulo, a gente tinha uma banda dele, ele tinha a banda dele e a gente é nosso. A gente fez, eles brigaram com as bandas deles. Surupiado os caras. Nós somos mal. Surupiado todo mundo. Na verdade, as bandas que a gente participava, acabou, né? Depois vocês saíram, né? Eles zoaram a banda. Não, maravilha. E a mesma coisa, vocês tiraram, porra, em noventa e oito, foi o segundo lugar do School Rock, né? Foi. Como é que foi a participação no festival? Cara, o segundo lugar não foi muito... Pra mim não foi muita coisa, não. Assim, foi legal mesmo, foi tocar pra 35 mil cabeças, assim. Fala a verdade, né? É emocionante. O palco do Iron Maiden, velho. Irado. Porra, velho. Meu primeiro disco é o Iron Maiden, velho. É total, é total. A gente levou a rapadura, pô. É, a gente levou a rapadura, pô. Vocês deram uma rapadura pra ele? Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu, né? É. Os caras não deixaram. Porra, brincadeira, mas... A gente só precisou do microfone, do microfone. Opa. Não, que a segurança era muito careta, velho. Ele falou rapadura ou não? Não, rapadura ou não? É a rempadura. A rempadura. A rempadura. Agora... Ah, tá. Não era esse tipo de rapadura que vocês estavam levando pra ele, né? A rempadura. É, com castanho e tudo mais. Excelente. E me diz uma coisa, cara. O clipe de vocês, a gente viu aqui a estreia agora. Ficou muito legal. Como é que foi a produção? Caramba, foi da JX lá. Microfone. Ficou bonzão o negócio. Nossa. A gente gostou. A gente ficou satisfeito. A gente começou a gravar... Puta, foi... Gravamos... Isso foi gravado em Suzano. Que pé. Foi loucura. Cara, foi das sete da manhã às seis da tarde isso aí. A gente saiu tudo queimado. Eu saí com uma camisa nova. É uma camisa... Ele ficava a 800 metros. A galera fez as necessidades em cima do caminhão. É mesmo, cara? Não tinha nem banheirinho. Em cima do alume, cara. Mas nem uma bacia, um pinetinho, né? Tinha um banheiro massa. Tô falando de um banheiro massa. Só que é em cima do caminhão. A um quilômetro de distância do sete. Exatamente. Só os negros correndo depois. O banheiro mijando em cima do caminhão. Correndo dentro da lama, né? Era cheio de barro lá. Vale ressaltar que o lugar que escolheram pra fazer a locação da parada era meio campo minado, assim, porque você pisava numa parada, assim. O lugar da locação era campo minado. Você pisava num canto, era sólido. No outro, você fazia... Mas como fazia... Afundava tudo. Ah, fala sério. Tipo o quê? Areia movediça? É movediça. Muita lama, cara. É mesmo? É movediça. Mas quem escolheu essa locação? A gente perdeu dois técnicos. Essa era a ideia, né? Os... Os caras tão lá até hoje, né? Respirando por canudinho, né, mano? Fala a verdade. Por aí, por aí. Vocês até se entendem, né? É. Ó, o cara ficou sem tênis, né? Ficou sem tênis. Porque ele manchou tudo lá. Quem dirigiu? O Johnny Araújo. O Johnny Araújo. Quem fez a animação foi o Touro. O Touro. Hummm. E me diz uma coisa aí. Como é que vocês estão de shows, cara? Tem uma coisa pra divulgar? Cara, a gente tá começando a fazer show agora, assim. Tipo... Ontra a gente tocou no Rock in Rio Café. A gente vai fazer o Rock in Rio dia 14 de Janeiro. Vão fazer? Que legal. Parabéns, cara. Tá legal. Vai ser marcado, assim, shows promocionais, mais ou menos, né? Que a gente vai tocar no... Acho que não é 89, evento 89, 15 de Novembro. Agora a gente vai... Vem próxima semana gravar o Jô Soares. E parece que de noite a gente vai fazer também a abertura de uma casa aqui. Que acho que é também coisa 89. Tá começando a pintar essa casa. Tá começando a rolar. Tá começando a rolar. Tá começando a rolar. Tá começando a rolar. Mas dá cena rock, assim, né? Porque tipo Rodolfo do Raimundos também já elogiou vocês. Pô. A gente é uma banda que tem sete anos, assim, de underground. Então, tudo isso que eu tocando uma banda grande, o underground tá sempre perto, assim. Tem alguém querendo abrir e tal. Tem sempre essas paradas e tal. A gente tava sempre à frente, assim. E tocamos com várias bandas. Já tocamos com Raimundos, Nação Zumbi, Iron Maiden, Halloween, Barão Vermelho, né? Quantas bandas. Deu pra fazer umas paradas na galera. Legal. Excelente, pô. Legal conhecer o trabalho de vocês. Conhecer vocês. É... Realmente tão nos vendo agora. Chablinho, né? Chablinho a todos. O clipe estreou. E vocês escolheram um clipe? Escolheram, cara. É uma das bandas. Escolheram um clipe, assim, bem levinho, porque é hora do... É hora de quê? Da merenda. É hora da merenda, cara. Qual clipe? A gente escolheu um clipe do Brujeria, chamado La Migra. Parabéns, Chablinho. Pô, obrigado por vocês terem vindo aqui. Sucesso. Parabéns pelo Rock in Rio. Antes de mais nada aqui. Um abraço pra todo mundo. Em nome de todo mundo, mandar um abraço pra galera do Nordeste. Pra nossas famílias aí. Pra pessoal do Ceará. Pra gente. Show de bola. Valeu, galera. Falou. Seu próprio telefone, manda alô pra todo mundo. É, aproveita aí. Aí, galera. Tá na loja, hein, ó. Todo mundo doido. Falou. Obrigado. Obrigado por te vir. Valeu. Obrigadão, meu velho. Vamos ver o clipe que eles pediram, então. Simbora. Tchau, tchau.